É, tem coisa lá embaixo Olha pessoal, mais coisa aqui Aí amigos internautas, pessoal Pediram, a gente está retornando lá na Lagoa Feia Muita gente gostaram do local, gostaram da lenda A gente vai retornar antes da gente fazer lá mais uma pesca magnética Quem sabe a gente vai fazer um detectorismo também Pra ver se tem algum vestígio lá de alguma igreja mesmo Assim diz o relato há muitos anos Que essa igreja, ela foi maldiçoada lá por causa de um baile que fizeram na sexta-feira 13 Depois da meia-noite, diz que a igreja afundou Levando consigo todas as pessoas que estavam no baile Era um baile proibido O padre falou que não era pra fazer esse tipo de evento lá Mas eles abusaram, fizeram A igreja afundou dentro da lagoa lá com todo mundo e tudo que estava em volta Assim diz os relatos Tem aí pra vocês aí, pesquisa aí A lenda da Lagoa Feia de Campo Magro Pesquisa aí, é uma lenda muito antiga E vamos também passar pra vocês aí os relatos De algumas pessoas lá que comentaram com a gente aí Vamos ver o que a gente resgata lá na Lagoa Feia Diz que o negócio lá é assombrado mesmo, gente Vamos lá Se era que eles forem dançar um baile na sexta-feira, é isso que o pessoal conta, né? É, sexta-feira E daí afundou a... Já afundou a igreja Ah, afundou a igreja Então, era uma igreja, né? É, ainda mais naquela época, né? Sexta-feira 13 é um dia sagrado, né? Sexta-feira maior, né? Sexta-feira maior, né? E o padre preveniu o povo, né? Vocês não podem fazer baile na minha igreja na sexta-feira O padre não deixou, né? E o povo foi lá e... E fizeram o baile e deu esmoronamento, né? Faz muito tempo, né? Faz muito tempo Ah, muito tempo Aí, pessoal Chegando aí Na lagoa, né? Com toda licença Com todo respeito aí O local aqui é um local Bem místico mesmo Choveu bastante A lagoa tá mais cheia aí, ó A gente vai trocar roupa Botar um macacão Vou achar um lugarzinho ali Que dê pra A gente fazer aí Uma pesca magnética Se cair na água não tem problema mesmo Já tá com o macacão mesmo Então vamos colocar o macacão Tá ali o bebedouro de água dos cavalos Não vai dar pra ver hoje ali Porque tá muito cheio Tá ruim de chegar pro lado de lá Mas Já que a gente andou tanto aí Vamos fazer aí uma pesca aí Vamos ver o que a gente encontra aí Vamos lá Vamos lá então Lançar na sua limpa Ver se a gente pega Mais alguma coisa aí Recuperar um pouco a lenda desse local E aqui As histórias são fortes, hein? Olha aí, ó Já veio coisa aqui Estamos usando o gancho também Se tiver mais alguma coisa aí Às vezes que não é De pegar aí Mas vem pelo gancho, né? Olha aí, ó É uma faca aí E uma ferradura Que já veio aí, ó Que legal, gente Dá uma olhada aí, pessoal Que cena magnífica aí Que a gente já recuperou aí, ó Da onde será que é essa ferradura, hein? Será que é dos cavalos Que estavam aí Dos festeiros? Que susto que ela veio Ainda bem que aqui é raso Parece que alguma coisa me puxou Olha aqui Dá uma olhada com isso aqui Parece que alguma coisa me arrastou lá pra dentro Que coisa, gente A gente já Já vem nesses lugares aqui Já meio medroento Olha aí o que a gente resgatou, gente Dá uma olhada aqui Isso aqui são São catissais Olha aí, ó Dá uma olhada nisso aqui Ó São São dois catissais Que a gente Cara, que susto que eu levei ele agora Esse tombo Gente, dá uma olhadinha nisso aqui, ó Dos antigos mesmo, hein? Cara, será que era alguma coisa Aí da Da igreja aí, gente? Aí tem, ó Várias maldições aqui, né? Diz que o local Foi bem, ó É maldito Ficou maldito Depois Vim na sexta-feira Aqui, depois da meia-noite Diz que Vem muita coisa aqui nesse local, gente Não é papo, não Eu já vi relatos de pessoas aí Falando De Coisas Absurda Que acontece aí Diz que tem um senhor Que aparece também aí Conversando com as pessoas Não ficarem aqui Não pescarem aqui Que é perigoso O local aqui É feio, gente Vamos lá Vamos ver o que a gente Resgata mais aí Opa Olha lá, ó Já tá vindo pesado aí Cara, que medo Tá vindo aqui Porque tá vindo coisa pesada aqui O que que é isso, gente? Três Eu não acredito Ó Mais três catiçal Dá uma olhada aqui, ó No chão aqui são dois E aqui veio mais Três da mesma peça Nossa, gente Olha aqui, ó Agora arrepiou o Zinho, hein? Ó Veio dois enrolados aqui Que que é isso, gente? Olha aí, ó Só um três Quatro Cinco Mais três Que a gente pegou aí Vamos jogar de novo, ó Que absurdo isso aí, gente Olha aí, ó Olha lá, gente, ó Tá vindo mais coisa aí Aqui que vai Enroscar aqui no capim Acho que eu até vou ficar Dentro da água já Aqui Olha aí, ó, pessoal Mais coisa aqui, ó Um negócio aqui De porta de bíblia Que vem enroscado Dá uma olhada aqui, gente Ó Agora arrepiou, hein? Nossa Dá uma olhada nisso aqui, ó Dá uma olhada Isso aqui É coisa Muito antiga mesmo E aqui Mais um ainda Mais um catiçal Ó Do mesmo Já é o O cesto Já, gente É o cesto Vamos jogar um pouquinho mais Do lado, ó Fazer o que Tem O que será que aconteceu aí? Ontem roscou em alguma coisa grande lá Olha lá Fiz até borbulha Opa Enroscou Enroscou algo grande lá, gente Tem algo grande lá dentro Vem lá Enroscou lá, ó Tem coisa grande ali Olha lá Enroscou de novo, ó Ó Tem coisa Tem coisa ali Só continuar jogando aí Ó Ficou até o O gancho lá Ficou enroscado Perdemos o gancho aí, pessoal, ó E olha aqui, ó Uma rei direito Cara Tem coisa aí nesse local, hein, gente Coisa aí É sinistro Perdemos o gancho Bem lá, ó Recuperar esse gancho aí Não dá pra perder não Ó Daqui a pouco a gente vai perder o ímã também Vamos jogar de novo Vem lá Fazer um Ficou de zague Aqui, ó Ó Tá vindo alguma coisa Que pode ser que seja Pode ser que seja ele Não Mais um catiçal Mais um porta-vela aí Esse tá faltando uma Uma peça de cima aqui, ó Aí, pessoal Já seis ou sete já Temos que recuperar o nosso gancho Vamos jogar lá Vamos dar umas puxadas de lado aí Pra ver se a gente recupera O nosso gancho aí Ó lá, enroscou de novo, gente Eu acho que enroscou No mesmo local Onde nós perdemos o gancho Puxa, dá medo de entrar nesse local aqui Depois que o pessoal conta pra gente aí Dá medo de andar nessa lagoa aqui Cara, aqui é fundo, hein Tem um toco aqui, gente Opa Tá vindo pesado aqui Acho que tá trazendo o toco junto Cara, não é o toco, não Olha aí, ó Mais Mais três Mais três catiçal, gente Acho que achamos ali Os catiçais da igreja Ó, vou colocar aqui mais um Dois Ah, isso aqui é difícil isso aí Mais um Ai, acho que se não me engano É o décimo já, gente Vamos lá tentar recuperar o O material que eu perdi lá Opa Tá perigoso de andar aqui Que coisa estranha isso aqui Caramba, enroscou em alguma coisa aqui Ah, tá aqui onde o gancho tava enroscando, gente Ó Tá aqui que o gancho tava enroscando Pode ser que o gancho Cadê meu imã? Acho que o gancho tava Tava enroscando aqui Olha aí, ó Pelo menos tiramos o enrosco Quem sabe fica mais fácil Só pra recuperar O meu material que eu perdi lá Mais duas Mais dois porta-velas Um Dois A gente tá com uma GoPro de bolsa aqui Aquela maquininha pra filmar Dentro da água Vamos ver se eu consigo filmar Pra ver como é que é lá embaixo Aí, pessoal Temos algumas filmagens Lá embaixo Tá umas tocahadas lá Acho que eu vi coisa aqui na cena Ó, mais um Veio mais um Um porta-vela aqui Vamos dar uma conferida aqui Pra ver a gente O que que tem aqui na câmera É, tem coisa lá embaixo Tem coisa lá embaixo A gente vai mostrar pra vocês Aí na tela Tem mais coisa lá embaixo Aí, pessoal Quero Pra vocês verem essa cena aí Debaixo da água Olha lá Que legal que é Olha, o que que a gente recuperou É uma imagem sagrada aqui Acho que se não me engano Esse aqui é o É o santo casamenteiro Deixa eu desligar aqui a GoPro Ó Olha aí, ó Se fosse a câmera ali A gente não tinha Não tinha visto Porque tá bem sujo lá embaixo Ó Fica aí se é o santo casamenteiro mesmo Tá escrito algo embaixo aqui Abreviado aí Alguma coisa aí Ó, gente Muita coisa nesse local aí, hein Ó Vê se o Jim tá certo Se é o Se é o santo casamenteiro mesmo Vou guardar as coisas nossas ali A gente vai ter que fazer um detecturismo também aí Vou fazer um detecturismo aí em volta Do lado de lá dos barrancos Aproveitar que A gente tá aqui mesmo Vamos ver se a gente Recupera mais alguma coisa aí Comprovando um pouco mais a história Do local aí E pra quem não tá seguindo lá O nosso Instagram lá Acompanha Até altas aventuras lá E também uma ação Que tá rolando lá Com o detector de metal E o super imã lá pra vocês Por apenas Um realzinho Siga nós lá no Instagram, pessoal E com certeza A gente vai fazer um detecturismo aqui Que vão encontrar muito mais coisa aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto